No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Comigo no estúdio, jornalista Rabi Kalil, bom dia. Bom dia, meu amigo Pedro Notaro, bom dia a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Cá estamos em mais uma terça-feira, pós-feriado prolongado. Eleição chegando. Eleição cada vez mais, o cerco vai se fechando, vai se afunilando. O círculo ou o círculo? O círculo, ambos, aqui em Gota, aqui em Gota vendo você, ouvindo você falar no bloco anterior aí, boca de ouro e porta de cemitério é... Macabro, mórbido. É complicado, é complicado. Mas vamos, agora a gente entra naquele período em que o eleitor acordou para as eleições. O eleitor, ele começa a falar de eleição. Ele começa a defender o voto. Exato, ele começa a falar de eleição dentro do carro, dentro de casa, entre os parentes, no trabalho, no âmbito do trabalho. Então, acho que agora vivemos o clima eleitoral. Sim, e nós temos novas pesquisas eleitorais para a nossa surpresa, não é, Rabi? Três novas pesquisas. Três. Três dias. Nós estávamos aguardando o resultado de duas, que ainda não saíram. Já começa por aí, de semana passada. Nós temos cinco pesquisas em aberto. Exato. Vamos lá. Só para esta semana, temos a expectativa de quatro pesquisas para serem divulgadas. Eu diria cinco, pelo seguinte, semana passada, na sexta-feira, havia previsão do Instituto Real Time Big Data, não foi divulgada. Não foi. Que é ligada à CNN. À CNN. A pesquisa que foi encomendada pela campanha do PT e OPPM não foi divulgada. Não. Me dá a impressão que o PT está fazendo uma pesquisa para eles mesmo. A orientação da campanha, não para a divulgação. É uma questão de estratégia. Muito bem. As três novas pesquisas, quais são? Então, nós temos por ordem cronológica, conforme o registro, datas de registro e conforme o próprio Instituto, Pedro, eles colocaram as datas de divulgação, estão por ordem cronológica das divulgações. A primeira é da América. América Analytics. Analytics, ligada à TV Band. Isso. TV Band, a previsão da divulgação é para amanhã, dia 4. Deve ser divulgado em algum telejornal da Band, né? Band Eleições, né? Band Eleições. Isso. E, se não me engano, na Band News. Exatamente. Porque a Band, eu estou divulgando as pesquisas Ibope, Real Time Big Data, Badra. Divulgou todas as pesquisas registradas. Registradas. Aliás, fica aqui um registro também. Bem, nós também estamos divulgando todas as pesquisas registradas, nós iremos divulgar. Perfeito. Não é? Algumas pessoas, ah, como é que você divulga de tal Instituto? Ué, vamos divulgar de todos os registrados. Todas as pesquisas registradas serão divulgadas. O que mais? 7h25. Exato. Só uma observação, nessa pesquisa que será divulgada amanhã, a previsão para que seja divulgada amanhã, Pedro, não há a simulação de nenhum cenário para o segundo turno. Essa é de qual? O da América, da Band. Da Band. Não há projeção de segundo turno. Não, não há. Não há no questionário nenhuma projeção ou simulação para o segundo turno. Certo. E a próxima, que está prevista para o dia 5, na quinta-feira, é a do Instituto Govinet, que foi encomendado pelo Partido dos Trabalhadores. Novamente, ligado ao cientista político Newton Tristão e foi encomendado pela campanha do PT, né? Pela campanha do PT. Não significa que será divulgada também, né? É, se pegarmos a... tendo em base da semana passada, que não foi divulgada, né? Então, essa... e essa pesquisa que o PT encomendou, existe um cenário de segundo turno somente entre dois candidatos, né? Então, isso me indica mais ainda que eles não pretendem divulgar. Eu acredito nisso. Acredito. Eu acredito nisso porque se baseia na questão do Ibope, né? Como dito aqui e registrado aqui no radar de notícias, Pedro. Quando dissemos aqui que teria uma simulação do segundo turno... E a pesquisa seria obrigatoriamente divulgada. Exato. Apenas entre dois candidatos. Não haveria outros cenários. O Ibope achou melhor mudar o questionário, tirar. Aliás, foi a associação comercial. Que solicitou. Que solicitou. Porque aí quem manda é o cliente, né? É o cliente. Quem manda é o cliente. E eu acho errado. Você não pode fazer a simulação somente com um cenário. Já induz o eleitor. Então, eu acho que essa pesquisa aí, comendada pelo PT, não é para divulgação, não. É. Eu também acho que é mais por um estudo interno, uma questão interna. Eu só não entendo porque que eles registram, né? É. Eu acho que toda pesquisa, eles têm por obrigatoriedade, em ano eleitoral, serem registrados. Agora, fica a critério. O registro só é obrigatório se você for divulgar. É, mas aí fica a critério da própria... Talvez por credibilidade. É, até para ter uma credibilidade. Alguém pega hoje com as redes sociais, Pedro. A pessoa pode pegar um dado e disparar numa rede social e falar, pesquisa do Instituto Tal. E sem registro nenhum. E sem hipocrisia também, né? Muitos candidatos usam pesquisas eleitorais para conversar determinados apoiadores. Concordo. Eu concordo. Só título de curiosidade, essa pesquisa teve um custo de R$ 8 mil. A outra, que também será divulgada no dia 5 de novembro, é o da Badra. Instituto Badra, ligado à campanha do PSDB em Guarulhos. Do PSDB. Do PSDB em Guarulhos. Que em São Paulo, só uma parte, trabalha com o Márcio Franço Badra, né? Isso. Que curiosidade. O da Badra. Você vê. Agora, aqui o da Badra tem um detalhe interessante, Pedro. Eles farão uma simulação do segundo turno, só que não apenas entre dois candidatos. Mais de um cenário. Já tem mais de um cenário. É só uma observação que um tucano grão-mora aí me disse, é o seguinte, que o Badra, ele trabalha com uma amostragem muito maior que os outros institutos. Não sei se aí diz quantas entrevistas, mas, por exemplo, aquela última pesquisa do Badra, acho que teve 1.600 entrevistas. Nessa, 1.500. Ah, estou falando. Porque, geralmente, os outros institutos trabalham com o número 800, 600. 800, sim. É, isso aí. O Badra trabalha com um número maior, bem maior. Então, e é o único instituto que está colocando três cenários em segundo turno. Também só uma... Acredito que essa pesquisa será divulgada. Eu também acredito. Eu também acredito. E, por último, que a previsão de ser divulgada no dia 6, na próxima sexta-feira, Pedro, que é da Real Time Big Data. Novamente. Novamente. Que, lembrando que, como você bem disse, na última sexta que teve a previsão para ser divulgada, não foi divulgada. Até agora não saiu. Até confirmei agora pela manhã, ainda não foi divulgada. A Badra, voltando a Badra, é a previsão de divulgação quando? Quinta-feira, dia 5. Dia 5. Dia 5, é. Agora, essa da Real Time, elas serão entrevistadas 1.050 pessoas. Eles aumentaram o número de amostragem. E aqui, Pedro, tem um detalhe muito interessante nessa pesquisa. Por isso que eu, particularmente, estou muito curioso nessa pesquisa, porque eles estão fazendo uma simulação sobre a eleição de 2022. Ô, louco! Presidencial? Presidencial. Presidencial, olha aí. Presidencial. Existe uma pergunta, eles colocam aqui em torno de oito candidatos à presidência da República. Muito cedo aí. Muito cedo, muito cedo. E uma pergunta muito interessante aqui, eu acho que você vai gostar dessa. Se o Guarulhense confia ou não na urna eletrônica? Acredite se quiser. Acredite se quiser, nós saberemos, nós teremos esse número aqui. É a última pergunta. Em relação às urnas eletrônicas, você confia ou não na apuração e no sistema de votação? Olha, eu posso dizer, por experiência, eu vivi a eleição antes da urna eletrônica e depois da urna eletrônica. Era muito pior antes da urna eletrônica, meu amigo. Era muito pior. Muito. Eu até acho que a urna eletrônica... Engraçado que os Estados Unidos não aceitam a urna eletrônica, né? Pois é. Pois é. Eles sabem do que eles são capazes, né? Pois é. Mas há estudos que mostram fragilidade na urna eletrônica. Outra situação que é perigosa, não em nível de prefeito, mas em nível de vereador, por exemplo, lá numa sessão eleitoral. Se tiver, geralmente são três pessoas, né, Rabir? Sim. Se as três combinarem um com o Luio ali, pode acontecer alguma coisa. Principalmente nos últimos cinco minutos? É. Nos quinze, nos últimos minutos. Quando dá quatro e meia da tarde, hein? Rapaz do céu. Então existe essa possibilidade, sim. É complicado. Então, assim... Já aconteceu aqui? Desculpa, Rabir. Não. O cara chegar na sessão dele e alguém já tinha botado por ele. Isso não é inédito em Guarulhos, não. É que ninguém reclama. É. Com isso, a biometria, ela veio para mudar isso, né? Para tentar, mas já foi cancelada, né? Não vai ter biometria. Especificamente nesta eleição devido à pandemia, não. Mas na última, por exemplo, a biometria, ela nasceu, ela foi criada para evitar justamente isso. Nós precisamos entender o porquê da biometria. A biometria existe hoje devido a isso que você acabou de falar. Porque existe a falsidade ideológica. Sim, há lendas aí de cidadão que votava cinquenta vezes. Ele pegava cinquenta títulos, se passava por cinquenta pessoas diferentes. Para vereador funciona, para prefeito não faz efeito. Não faz efeito, não faz efeito. E teve casos também, inclusive, da pessoa já falecida. Sim, sim. É. Já teve casos de pessoas falecidas. Nenhum sistema é infalível, né? Agora eu reafirmo aqui, era muito pior antes da urna eletrônica. Muito pior. Ah, sem dúvida. Eu acredito que a urna eletrônica também, é da mesma forma que nasceu a biometria eleitoral, por mesma questão que venham a urna eletrônica. É para exatamente dificultar essas, vamos dizer assim, trapaças. Vamos dizer, eu acho que, eu acredito que dificultou mais. É um sistema, eu particularmente, minha opinião, Pedro, eu confio na urna eletrônica. Eu confio. Não, em geral eu confio, mas que há possibilidades, há. Não é 100%. Não, sem dúvida. Não, não. E você vê que mudou o sistema e para este ano, a previsão, inclusive, da apuração é ser mais rápido ainda, porque o próprio sistema da urna eletrônica, antes era uma transmissão até que, como é que eu vou explicar, na prática, tirava-se da urna e colocava no sistema, hoje o sistema já vai ser até online e wireless. Então, acredito que esta eleição seja a apuração mais rápida da história das eleições do Brasil. É que antigamente você tinha que levar, tipo, um pendrive ou um arquivo da urna para carregar para o TRE, né? É isso aí. Agora vai direto, então. É isso aí. Agora é uma transmissão direta. Bom, pesquisas eleitorais. E você sabe o que me impressiona, Rabir? É que muitas pessoas dizem que votam conforme as pesquisas. Tem. Existe. É interessante isso. Existe. 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 Eu acho que talvez seria o caso de acabar com as pesquisas eleitorais. Antigamente havia umas prévias. Você se lembra disso? Existia. 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 Eu acho que a gente sempre abordou isso aqui, Pedro. É a fotografia do momento, né? Da Corrida dos Carvalhos. Da Corrida dos Carvalhos. É a fotografia do momento. Eu acho que agora, nesta reta final, praticamente 11 dias, 10 dias da eleição, 12 dias, eu acredito que as pesquisas, 12 dias, eu acredito que as pesquisas, elas tenham mais validade, acho que elas mostram mais um reflexo, mais um reflexo real, um cenário mais real do momento em que a gente está vivendo. E o que você disse é importante, como aconteceu, inclusive, já na cidade de Guarulhos, né? A pesquisa pode induzir o eleitor ao voto útil, a antecipação do segundo turno, ela antecipa o segundo turno, da pessoa não querer um determinado candidato e escolher um outro que não é da sua preferência, para justamente contra aquele candidato que ela rejeita. Bom, aqui em Guarulhos, duas observações. Eu acho que não teremos mais pesquisas do Ibope, acho difícil. Até hoje, inclusive, antes de entrar no programa, eu fui fazer a pesquisa, não houve nenhum registro. E a decepção foi o Datafolha, né? Mais uma vez, o Datafolha deixou o Guarulhos de lado. A segunda maior cidade do estado de São Paulo, o Datafolha não se interessou. E você tem razão no que você está dizendo, Pedro? Porque eu fiz esse levantamento na capital e o Datafolha, ela fez o registro no dia 31 para a cidade da capital, com a previsão da divulgação para quinta-feira. Então, ou seja, na quinta teremos um Datafolha em São Paulo capital. E a expectativa era que deste dia 31, no dia 1º de novembro, houvesse o registro para a cidade de Guarulhos, o que não existiu. Não, não haverá pesquisa Datafolha em Guarulhos. 7h37, mas vamos destrói aqui, Rabir. Então, por enquanto é isso daí, Pedro. Sempre um prazer estar aqui. Acredito que já nos próximos programas já estaremos na última semana das eleições. E dentro de três programas estaremos aqui comentando os resultados das eleições. Mais uma eleição em Góta. Eu quero registrar o seguinte, por determinação da Justiça Eleitoral, zona 279, a entrevista que eu fiz com o prefeiturável Wagner Freitas, do PTB, foi retirada do ar do meu Facebook. Decisão Judicial, que aliás não fui nem eu que cumpri, foi o próprio Facebook. Eles tiravam por conta própria. É, só me comunicaram o Facebook. É que a Justiça Eleitoral já comunica o Facebook, não comunica nem a mim. Para mim é melhor também, me repoupa o trabalho. Você só é comunicado. É, eu tenho que dar o aceito, sabia disso? Se não, o meu Facebook fica travado mesmo. Interessante, né? Tempos modernos. Obrigado, Rabi Calil. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado a todos. Sete horas e trinta e nove minutos. Vamos a um rápido intervalo. Em seguida, aqui no estúdio, a musa do radar, Carla Ramaciotti. Dois minutos. Obrigado. 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 Obrigado.